Olá, eu sou Marcelino Araújo e estou passando aqui para dar um recado rápido. Pronto, agora que o trem passou, continua aqui. Eu sou Marcelino Araújo e estou passando aqui na plataforma Diamond Media para dar um recado rápido. Principalmente aqui para a minha equipe de primeiro nível. Então é o seguinte, gente, meu recado é o seguinte, restam ainda dois dias de prazo para que sejam atualizados os valores dos VIPs, tá certo? Então, como tem bastante gente aqui no meu VIP 1 que são, no meu nível 1, melhor dizendo, que são VIP 0, eu aconselho, pessoal, vocês que ainda são VIP 0, você que vem fazendo as tarefas aí mesmo no VIP 0, ganhando um SDT todo dia, você deve ter um saldo bom aí, vale a pena, tá pessoal, vocês atualizarem, quem puder aí, para o VIP 1, por quê? Aproveita essa promoção, tá, esse preço promocional que vai aumentar em dois dias, tá, vai ficar muito mais caro. Então, se aproveita que você tem saldo aí na sua conta VIP 0 e completa aí os 246 do SDT, atualiza para o VIP 1, que vai valer muito a pena. Por que eu falo isso? Porque as retiradas, ó, elas, todos os dias, praticamente, tá caindo, né, a conta, ó, na minha conta Binance certinho, não tem uma falha, né, de pagamento. Todos são concluídos com sucesso, ou seja, a plataforma tá boa, tá pagando certinho. Então, você que tem o VIP 0 aí, saldo na conta, eu acredito que vale muito a pena você atualizar, tá certo? Porque você vai poder aproveitar aí e ganhar o dinheiro aqui na plataforma Diamond Media, tá bom? Então, o recado era esse, seja bem-vindo à equipe, conte comigo, tem grupo no Telegram, na descrição do vídeo está o link do grupo, para você participar, tirar dúvida, ok? É isso, até o próximo vídeo e tchau!